oi amores hoje eu venho com uma dica maravilhosa para vocês que é uma dica de como você fazer confetes de sabonete natural gente é maravilhoso vocês não podem perder a dica desse vídeo hoje é bem curtinho bem rapidinho então deixa o comentário de vocês aí nós vamos fazer uma receita maravilhosa com esses confetes por isso que hoje venho da dica você que não é inscrito se inscreva no canal compartilha nas redes sociais e não esqueça de curtir gente o vídeo tá porque é super importante para o canal um beijo fiquem aí com o passo a passo da receita e esse é o sabonete de abacate nós vamos cortar ele e em pedacinhos bem fininho tem que cortar bem fininho o sabonete para ficar fácil para amassar aí coloca na mão e vai amassando não precisa colocar água como é um sabonete natural ele dá para amassar facilmente é um pouco difícil sabe dá um pouquinho de trabalho para amassar mas não precisa colocar água nada com o calor da mão e como ele está bem cortado bem fininho ele vai amassando você vai amassando igual a massa de biscuit depois nós vamos colorir com argila eu já fiz uma boa quantidade de confetes colori com várias cores de argila e colorir também com corante para sabonete ficou maravilhoso depois nós vamos fazer uma receita maravilhosa com esses confetes e eu fiz assim dois vídeos porque fica mais fácil não viria ficar muito longo e acaba ficando cansativo é só isso colorir com argila com corante para sabonete e fazer as bolinhas e guardar e tem que ser um sabonete natural para fazer essas bolinhas porque é um sabonete mais macio espero que vocês tenham gostado tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.